Eu queria entender de você exatamente como que um espírito se torna um obsessor. Porque, basicamente, nenhum espírito chega mal do outro lado. E, ao mesmo tempo, ele não tem necessariamente o objetivo de destruir a vida de outras pessoas aqui na Terra. Então, como que se dá essa formação? Como que um espírito se torna um obsessor? Ele se torna obsessor pelo seguinte. São espíritos que, quando eles estão encarnados aqui na Terra, são espíritos que vão sempre para o lado da violência, da imoralidade. Às vezes, até drogas. Então, esses espíritos que desencarnam por violência, eles se tornam obsessores. Automaticamente, eles não aceitam a maneira como eles desencarnaram por violência. Geralmente, eles desencarnam por meio de violência. Então, eles se tornam um espírito de baixíssima evolução. Eles não aceitam a maneira como eles desencarnaram. E começam a querer procurar quem fez aquilo lá para ele que desencarnou. Começam a procurar. E acabam sempre prejudicando outras pessoas. Nunca vão encontrar. O plano espiritual não deixa encontrar a própria pessoa. A própria pessoa. O próprio plano espiritual não deixa porque a pessoa, às vezes, tem uma maneira de se restabelecer, de se evoluir. Então, não tem esse problema. Agora, o obsessor, ele é um espírito vingativo. Ele vai se vingando de todas as pessoas que estão na mesma vibração dele. Não é assim que vai pegando qualquer pessoa e vai. Não. A pessoa precisa estar na mesma vibração. Com a vibração baixa. Se a pessoa está com a vibração baixa, logicamente, atrai esse espírito. Bacana. De entender, não bacana o espírito. É muito complicado de entender. Mas acontece. Acontece muito isso. Até em animais. Ah, é? Tem animais. Eles, a planta, até em planta, às vezes. A pessoa, às vezes, fala, nossa, eu cuido tanto dessa planta. É, tem isso mesmo. E, de repente, por que eles querem ficar aqui, os espíritos obsessores? Para se vingar? Mas eles precisam da nossa energia. Da energia do encarnado. Eles precisam da nossa energia. Então, às vezes, eles pegam a energia das plantas. Então, a planta começa a morrer com facilidade. Por mais que a pessoa cuide. O cachorro, gato, começa a adoecer também. Nós já fizemos até descarga para um cachorro. Que o cachorro diz que só ficava rodando dentro de casa, rodando, rodando. E acabou ficando doente. Então, até descarga nós fizemos já para cachorro também. Que os animais pegam. Até antigamente, meu mestre falava que antes de destruir os templos, o primeiro e o segundo templo que foi destruído, os animais, esses espíritos ruins, incorporavam nesses animais. E quando eles faziam o sacrifício para Deus, era uma maneira deles elevarem essas emanações ruins. Faziam isso até nos próprios animais para elevar essas emanações ruins. Para o espaço, para onde eles vão. Que cada um tem o seu lugar. Não vai todo mundo... Nós chamamos o local certo, lá nós chamamos de canal vermelho. Vai para o canal vermelho e lá cada um vai para o lado onde ele possa se evoluir mais. Vai para uma escola primeiro. Para esse espírito se evoluir. Não é que esse espírito vai acabar. Ele não vai acabar. Ele vai passar por uma... A desobsessão é isso. Nós doutrinamos esses espíritos. Nós falamos para ele que ele não pertence mais a este mundo. Conversamos com esse espírito. Quando esse espírito aceita a doutrinação, então eles são encaminhados para o plano astral. Eles primeiro se comunicam. Dizem como desencarnou. Depois eles são encaminhados para o plano astral. E vão para o retiro a que eles pertencem. Que eles, ali sim, ali pode se encontrar com todos aqueles que eles prejudicaram. Ali eles podem se encontrar com todos aqueles que eles prejudicaram. O que é que eles não têm? Ou seja, nós tiverem que seja mais caro. O que é que eles não têm?